Hoje é dia dos pais, né? E esse ano diferente, porque o pai tem dois filhos agora, né? Você e o WhatsApp, né? Então, daqui uns dias é o WhatsApp te ajudando, hein? Fazer o café, imagina? Que legal? O Lucas vai preparar o café da manhã do pai, como a gente faz todo dia dos pais, como de costume. Beleza? Sim! Beleza? 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 Que legal? Beleza? Fui, ó, ah... Beleza? Beleza? levanta o filho levanta o filho, acorda pelo amor de Deus o café do pai o café do pai o baio o bá tem quem der o papel ai gente der ao pai a gente masks wr toma fofo e o bails o bails o bails e o bails e vell e nhn Tá, você fazendo baixadinho e eu fazendo aqui, ó. E olha o tamanho dos dedos. Tamanho dos dedos. Olha os dedos. E eles saíram no vento, então é surpresa também. Porque senão ele abre a boca. Tem um village? Será? Será que é um village? Pra que seu pai queria um village? Será que é um gola? Eu acho que é um gola que tá grande. Eu acho que é diamantes porque eu quero esse carico. Ou será que é... Ou você comprou os diamantes pra mim? É isso, pontinho. Eu tenho aqui no body crunch pra eu dar. Será que é... Uma roupa? Será que é... Uma roupa... De... Um Playstation 5? Hã? Hã? Será? Vem com o controle? Desse tamanho, hein? É? Istyle... Ai, papai! Pai, tá a beira, meu! Eu vou mexer... Nossa, pai! Essa é uma outra reg Use E aí eu dei uma pola do Corinthians para o meu pai também. E ele ficou bonito, viu? Faz tempo que eu não vejo meu pai tão bonito do Corinthians. Esse foi o nosso almoço na minha mãe. E o dia dos pais, estava tudo uma delícia. Eu também fiz uma sobremesa, mas esqueci de gravar. E aí o WhatsApp todo relaxado na casa da avó e estava bem frio. E passando o restante da nossa tarde, do nosso dia lá na minha mãe. E foi isso, gente. Foi super tranquilo. Super gostoso o nosso dia dos pais. Deixa registrado aqui no meu canal. Tchau.